A cajuína cristalina em Teresina Há mais de 75 anos no mercado, a Contemporânea se tornou um angrife dos ritmistas, por ser sinônimo de durabilidade, confiabilidade, acabamento, afinação e sonoridade. É por isso que quem adquire os instrumentos da Contemporânea faz o coração do sambista pulsar ainda mais feliz. Confira agora todos os produtos da marca, acessando o site, as redes sociais ou o número do WhatsApp. Pede que a juque dou, pede que a juque dá. Este é o nome do enredo criado por Marcos Ferreira e Fábio Fabato para Mocidade em 2024. E agora, para você que conhece já o trabalho dos dois, e para você que quer conhecer mais um pouquinho, fica aí com o vídeo que a gente vai deixar. Marcos Ferreira nasceu no Rio de Janeiro em 28 de julho de 1984. É um dos jovens carnavalescos da nova geração do carnaval brasileiro. Arquiteto, design gráfico e carnavalesco, está no carnaval há mais de 20 anos e passou por diversas funções na execução dos desfiles das escolas de samba. Foi campeão do carnaval carioca pela Série A em 2017 pelo Império Serrano e, em 2020, no grupo especial pela Unidos do Viradouro, permanecendo na escola até o ano de 2022. Para o carnaval de 2023, recebeu o convite para assinar o desfile da Mocidade Independente, escola onde desenvolveu o enredo Terra de Meu Céu e Estrela de Meu Chão, uma homenagem à obra do mestre Vitalino e dos artistas do Alto do Moura, em Caduaru, Pernambuco. Permaneceu na gremiação e assinará em 2024 o enredo Pede Caju que Dou, Pede Caju que Dá. Fábio Fabato é jornalista, escritor e enredista, foi comentarista de carnaval da Rede Bandeirantes de Televisão e da Super Rádio Tupi. O jornalista é curador da série de livros Família do Carnaval, biografias e crônicas das principais agremiações cariocas. Desfilando desde 1996, já concorreu em algumas oportunidades em concursos de samba-enredo pela Mocidade e pela Porto da Pedra. Para carioca e flamenguista de coração, o pesquisador é responsável pela idealização do enredo e sinopse de Batuque ao Caçador, da Escola Mocidade Independente de Padre Miguel, do ano de 2022, e também do enredo para 2024, Pede Caju que Dou, Pede Caju que Dá, em parceria com o carnavalesco Marcos Ferreira. Então, está aí, dois grandes artistas que nos presentearam com um enredo grandioso para a Mocidade em 2024. É verdade, grandes artistas que nos brindaram com um grande enredo. Eu particularmente adorei ler a sinopse, adorei a experiência de pesquisar as nuances dessa sinopse, mas eu queria fazer uma pergunta, Beni, que inclusive não sei nem se está autorizada pelo meu diretor, eu queria saber como é que está esse coração independente, como é que esse coração independente, torce pela Mocidade, recebeu esse enredo. Isso não estava combinado não, irmão. É claro, a gente pode falar diretor que a gente torce ele pela Mocidade e eu pela Tijuca? Então, falando da experiência enquanto torcedor da Mocidade, quando eu abri a logo que, meu Deus do céu, vocês que são da Mocidade, os independentes sabem do que eu estou falando, a gente sofreu. Este ano a gente sofreu para saber qual era o enredo da Mocidade. Gente, pelo amor de Deus, isso não se faz. Pensei que seria a Carmen Miranda. Quando eu vi Bruna nessa logo, a primeira coisa que eu gritei, meu Deus, é a Carmen Miranda. Eu fiz, calma, não, não, calma. Pede Caju que Dou, pede Caju que Dá. Eu fiz, será que vai falar da Carmen Miranda no tropicalismo, alguma coisa assim? Não, era Caju. À primeira vista eu fiquei, depois eu fiz, não, gente, calma, peraí, vamos com calma. É um enredo muito bom. É um enredo muito bom. No início me deu gostinho travoso do Caju, eu fiz, rapaz, Caju, hum, mas olhe. Quando a gente pesquisou, eu fiz, caramba, gente, Marcos e Fábio, obrigado. Que enredo, que primazia de enredo. Que coisa maravilhosa. Respondi a sua pergunta? Respondi, daqui a duas semanas. Muito feliz, de verdade, de verdade. Eu não sei se os outros independentes comentem aí no vídeo. Vocês gostaram do enredo? Como é que vocês receberam o enredo? Eu recebi gritando, depois eu fiz, meu Deus, depois eu fiz, meu Deus, do céu de novo. Porque é muito bom, é um enredo muito bom. Vocês vão conhecer ao longo do programa por que eu estou dizendo que esse enredo é incrível. Mas primeiro vamos falar dele. Vamos falar do porquê do Caju. Estão abertas as vendas dos ingressos para o camarote que lhe proporciona a experiência de estar praticamente dentro do coração das escolas de samba. Estou falando do camarote bateria nota 10, que fica ali colado no primeiro recuo da bateria, fazendo com que você se sinta praticamente dentro da bateria da escola de samba. Saiba mais em nossos canais oficiais, no Instagram, arroba camarote bateria nota 10, no nosso site camarote bateria nota 10.com.br Ou também no site sambaipanema.com.br Corra e garanta já o seu ingresso. E aí